GOOOOOOOL! Uma ponta pro Elinho, inverteu o lanço, olha a chance de cabeça, César, sensacional no rebote, um GOOOOOOOL! 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 Com o Ronfran, de novo o Igor, Tietê, levou pra canhota, bateu pro GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Pra tirar sufoco, pra ficar em paz com o treinador, pra tirar peso do time, GOOOOOOOL de Tietê! Qual é o tamanho da preocupação? Olha o Daniel, pode mexer agora nesse tamanho, porque a bola sobrou pro Tietê! GOOOOOOOL! Tietê! Vem o desvio do Victor Ferraz, voltou pro Tietê, colocado, GOOOOOOOL! 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 Tietê, ajeitou, bateu, colocado! GOOOOOOOL! É do São Paulo! Tietê! 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 Obrigado.